Música Bem-vindos ao Ler Mais Ler Melhor. A nossa sustão de hoje para as suas leituras é o livro Os Demónios de Berlim, de Inácio Del Valle, publicado pela Porto Editora. Depois de O Tempo dos Imperadores Estranhos e a Arte de Matar Dragões, esta obra encerra a trilogia protagonizada por Arturo Andrade e nela o autor disserta sobre os motivos que levaram à derrota nazi na Segunda Grande Guerra. Com Os Demónios de Berlim, Inácio Del Valle recebeu os prémios Alfa Guara 2009 e da Crítica de Astúrias 2010. Os Demónios de Berlim, trata-se de um grupo de espanhóis que combateram na divisão azul, há uns que são falangistas, outros que não são, mas que combateram na divisão azul na Rússia, na União Soviética. Vêm para Berlim, onde este que é o oficial, ele é tenente, estabelece relações com muita gente, entra em muitos círculos, tem também uma paixão por uma mulher que ele engravida e depois fica muito feliz para ter engravidado, mas depois descobre que ela é casada e que não lhe o disse e aquilo tudo é muito complicado, tocava a paz ao marido dela e ele, mas ele fica desiludido com ela, ele consegue deslindar aqueles mistérios de todos que ali há e acaba, o final do livro acaba com ele a tocar piano e a descobrir a paz, tocando a Sinfonia de Bach. O Arte de Matar Dragões e o Tipo dos Emperados Extraños, os Demónios de Berlim, forma a trilogia de Arturo Andrade. Eu acho que foi um processo natural desde que Arturo Andrade apareceu no Arte de Matar Dragões, porque se convirtiu, desde a primeira novela, em um personagem bastante poliédrico, que podia desenvolver-se e, de facto, cresceu comigo durante as três novelas, se juntaram, deu a sorte de que se juntaram uma série de obsesões, que ao final são a matéria da qual nos nutrimos os escritores, se juntou o personagem com a obsesão histórica, que eu tenho, me interessa muito a história, especialmente o período de 1933 a 1945, todo o processo de descenso do nacionalsocialismo e depois a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, nesse sentido, eu acho que, no final, se convirtiu em um cóctel, um cóctel que agitei e, pois, he estado seis anos escrevendo 1.200 páginas sobre Arturo Andrade, que já está bem, agora nos vamos tomar um descanso, agora estou acabando outra novela diferente, mas estou muito feliz. Sim, é uma constante a vida de Arturo Andrade, porque, apesar de que sempre está muito queimado, sempre está indo de monos, e algum dia, eu acho que no futuro vou conseguir uma novia, para que tenha uma vida feliz. Bom, o que acontece é que se Arturo Andrade tem uma vida feliz, se me acaba a novelas. Então, eu acho que em alguma aventura vai ter uma coisa tranquila, mas de momento não. Então, em Os Demônios de Berlim, me disse muita gracia, porque há pouco me disseram uma pergunta, ''Cree você que Arturo Andrade, em esta novela, está muito mais negro que no resto de anteriores, muito mais mosqueado e cabreado, digo eu, reflexionado, digo eu, sim. É mais Arturo Andrade que nunca, é um tipo muito queimado, com muitos demônios dentro, e para somatizar, pois, ele tem lagos de ira no seu interior, por muitas causas. Então, para somatizar esses lagos, sempre precisa algum tipo de feedback, algum tipo de relação, sempre está buscando a maneira de manter a sua forma humana, digamos, através da amizade ou através do amor, quando pode conseguirlo e lhe dura. Está, sempre tem sed de gestos, de uma mirada, de um abraço, de um abraço, para manter a sua humanidade, sobretudo, em um contexto tão extremo como é o Berlim de 1945, com tudo o que lhe rodea. Desplazarse aos lugares físicos, onde transcurre a acção, neste caso, Berlim, estive um tempo na cidade de Berlim, estive chequeando os escenários por que transcurre a novela, de fato. E, bom, foi ir ali, tirar fotos, controlar com um cronômetro os desplazamentos, porque Arturo Andrade se desplazava por todo Berlim na novela, então, tinha que andar com os tempos para dar verosimilidade ao personagem. E, por outro lado, em Madrid, em Madrid, na Biblioteca Nacional, sacando livros, leindo muita documentação. Tenho a sorte de que há muitos livros sobre o período. A Segunda Guerra Mundial é uma avalancha de livros e muitas documentações sobre o nacionalsocialismo. E, nesse sentido, não tive nenhum problema. E, no final, foi mezclar o todo em minha cabeça, encaixar o puzzle e fazer os demônios de Berlim. No final do programa de hoje, recomendamos que leia não só Os Demónios de Berlim, mas também as duas obras publicadas anteriormente que compõem a trilogia. O Tempo dos Imperadores Estranhos e a Arte de Matar Dragões. Três magníficas obras. No passatempo, temos não três, mas cinco exemplares de Os Demónios de Berlim para oferecer às cinco primeiras respostas corretas à pergunta Qual a obra que marca a estreia literária de Inácio Del Valle? Devem participar através do e-mail lermaislermelhor.com Amanhã cá estaremos, à mesma hora, com mais sugestões. Até lá, siga-nos na página do programa, no Facebook. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto